Bom pessoal, antes de vocês revestirem por fora, assim que você revestiu todo por dentro, depois para revestir por fora, você tem que passar a resistência em volta da porta, para que não venha soar o seu balcão por fora depois, entendeu? Então o que tem que ser feito? O que você tem que fazer? Fazer um rasgo aqui, de fora a fora aqui, para poder entrar esse fiozinho aqui, lá dentro, entendeu? Isso daqui é uma fita de alumínio que eu estou usando, para poder fazer o isolamento, para não esquentar muito e não derreter o isopor, né? Mas apesar que não chega esse grau, que possa derreter o isopor. Então, você faz, cava a caletinha, a valetinha aqui, a valetinha, depois bota a fita alumínio em volta, depois vem prendendo ele. Aí depois você começa a fazer o revestimento, entendeu? Porque aí depois ela vai tampar aqui, aí vai esquentar aqui, aqui vai esquentar todo aqui em volta, aqui não vai deixar ficar suando para fora. Sabe aqueles balcões que fica escorrendo água? Fica saindo bastante água, escorrendo bastante água nele? É por conta desse bichinho aqui, ó. Re...